Bom dia meus amigos, aqui estamos aqui no Rio São Domingos, Pingador. Tão bem com o riozinho aqui. Vamos ver se a gente pega alguma coisa hoje né, para mostrar para vocês que a coisa está feia, é difícil pegar uns peixinhos, tem uma casinha. Olha o Rio São Domingos, pequeno Pingador, perto da Estrela de Tabapuã. Que legal. Meus amigos, lugarzinho top. Passar um final de semana pescando. Se inscreva no canal, curta, comente e ative o sininho. Bora lá, daqui a pouco a gente volta, se Deus quiser com peixe. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, dá um bico aqui ó. Tamanho da piapara, ó. Isso é bonito, hein? Deu trabalho, Maurinho? O bicho acerta longe, hein? Pula um metro de altura, hein? Pena que o celular não tava filmando na hora Mas tá bom Olha ele ali, ó Sentadinho ali Bora pra outra Isso aí, pessoal Finalizando mais um vídeo Da hora, hein? Gostoso, peguei uma piapara Boa, hein? Top de linha Não saiu mais nada Hoje o dia tá meio ruimzinho mesmo Pinguelinha aqui Deve ter alguma cachoeirinha ali, mas tá difícil de ver É isso aí, pessoal Bora, bora Se inscreve aí Se inscreve, deixa seu like e comente Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau